O primeiro tempo, o portão vale do Zidane, o final do Cruzeiro do Sul vs. Rodrigo Alves. O oferecimento do patrocinador César Tenta. Muito obrigado, meu amigo. O final do Zidane, o final do Zidane, o reflete de torcedores, amantes do esporte. Rodrigo Alves, o coração de azul, o Cruzeiro do Sul de Azul, Rodrigo Alves de 3. Rodrigo Alves de 3. Agradecer a equipe do Bombeiro que se faz presente no ginásio para atender o papel para o resto. Agradecer a equipe do Sul de Azul, Rodrigo Alves de 3. Agradecer a equipe do Sul de Azul, Rodrigo Alves de 3. Agradecer a equipe do Sul de Azul, Rodrigo Alves de 4. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?